Olá, começa mais uma edição do Trajetória, um projeto da TV USP que tem por objetivo contar um pouquinho da história, da trajetória de vida profissional, de pesquisa, de ensino de docentes da Universidade de São Paulo. E hoje eu tenho o prazer, o privilégio de receber um conterrâneo aqui no Trajetória, o professor José Paulo Molim. O senhor professor que é da região metropolitana de Caxias ou sou eu que sou da região metropolitana de Anarrec? Como é que funciona isso? Pois é, bom dia. Eu nasci em Anarrec. Anarrec era uma, naquele tempo era um distrito de Caxias do Sul. E por andanças tentou se municipalizar e por questões políticas não virou município. Então, uma das exceções da história do Brasil, dos que tentaram e não conseguiram. Então, eu sou caxiense, mas nascido em Anarrec. Nascido, criado em Anarrec. Fique registrado isso, né? O professor Molim, ele é graduado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Pelotas, com mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e é PHD em Engenharia Agrícola pela Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. É isso, professor? Professor da USP, da Universidade de São Paulo, desde 1989 e preside a Associação Brasileira de Agricultura de Precisão. Atua na interface entre a área de máquinas e implementos agrícolas e a agricultura de precisão, especialmente com sensores de solo e plantas, variabilidade espacial, mapas de produtividade, GNSS, aplicação localizada de insumos e automação em máquinas. Mas esqueci alguma coisa, professor? Não, acho que tá bom. É um resumo. É um resumo. Não é esse. Agora, deixa eu começar perguntando para o senhor o seguinte. Antes de que tudo isso entrasse na vida do senhor, a engenharia agrícola, né? O senhor chegou a pensar lá na infância, na adolescência, em fazer alguma outra coisa? Atuar em alguma outra área? Pensou em seguir uma outra carreira? Veja bem. Aí a gente tem que voltar no tempo e nas circunstâncias. Eu tô falando aí da década, início da década de 1970. Eu, meu filho de um caminhoneiro, pequeno agricultor. Esse é o cenário. Caminhoneiro, pequeno agricultor. Uma pequena propriedade e caminhão. Meu pai. E ele faleceu quando eu tinha 12 anos. Então, isso aí gerou um grande contratempo na história da casa. E logo depois a gente começou. Eu e mais dois irmãos, homens, e uma irmã mais nova, a quarta. E nós começamos a, ok, aí começa a fase do, pra que lado vamos, segundo, naquele tempo era o segundo grau. E aí, começar a falar em faculdade, universidade, curso superior. Surgiu na nossa frente, e eu digo nossa porque nós três fizemos engenharia agrícola. Os três irmãos fizemos engenharia agrícola. Por que aquilo me identificou? Porque a engenharia agrícola, pra nós, era uma mistura entre o caminhoneiro e o agricultor. Isso ficou marcado e a gente foi pra frente com aquilo na cabeça. Eu fui. Levei o projeto adiante, baseado nisso. Esse era o horizonte que eu enxergava. Eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. E desde então fui fazer preparatório de vestibular, aquela coisa toda. Passei no vestibular, fui pra Pelotas, que pra nós era uma aventura, porque era muito longe. A comunicação não existia, então nós tínhamos lá a família em Anarré, a mãe e os irmãos mais novos. E eu lá em Pelotas, a uma considerável distância e logicamente sem dinheiro. Então, essa foi a fase da faculdade, marcante e muito interessante. E a partir daí, então, os horizontes foram se abrindo e já como engenheiro agrícola, eu comecei a andar pelo sul do Brasil. Depois é que eu vim cair em São Paulo. O senhor, são os três irmãos homens, os três seguiram a mesma carreira. O senhor foi o primeiro a ir pra Pelotas? Não, eu sou o segundo. O irmão mais novo já foi um ano antes. E na sequência fui eu. Depois, dois anos depois, veio o meu irmão mais novo, que também foi pra lá. Aí já por influência, mais por influência nossa do que... E como é que o senhor veio parar na Unicamp? Foi logo depois da graduação ou o senhor ainda atuou? Não, não. Quando eu graduei, a gente graduava com cinco anos e quem acelerava o ritmo conseguia fazer em quatro anos e meio. Eu fiz em quatro anos e meio. Fui pra Cascavel, Paraná. Fui trabalhar numa faculdade que estava iniciando lá, um curso de engenharia agrícola. E fiquei em Cascavel durante um ano e meio. E na sequência eu fui pra Chapecó, Santa Catarina. Aí eu fui trabalhar na empresa de pesquisa agropecuária do estado de Santa Catarina. Em PASC, naquela época, hoje é IPAGRI, que é a junção da pesquisa com a extensão. É um modelo bem sujêneris no Brasil que vingou a pesquisa com a extensão juntas. Então eu fiquei lá em Chapecó durante alguns anos e de lá eu fui designado pra ir fazer mestrado. Naquele tempo, só com graduação, né? Fui fazer mestrado, iria fazer mestrado e apliquei pra Viçosa e pra Campinas. Fui selecionado nas duas em engenharia agrícola. A área era mecanização. Aí fui, optei por Campinas, viemos pra cá, mas isso já casado, com filho, um filho. E vim pra Unicamp fazer mestrado. E lá fiquei até meados do mestrado, quando surgiu a Exalc na minha frente. Fui, naquele tempo, convidado. Não existia ainda o concurso, aliás, com um ano de mestrado. Cursando mestrado, né? Ou seja, um graduando. Eu fui, me acharam, eu vim pra cá. Aí é uma longa história, aquela fase do vem, não vem, fica, não fica, vai, não vai. E isso o senhor estava vinculado ainda ao Instituto, a Empasque lá. Eu estava vinculado a Empasque. Então isso também me causou uma certa dificuldade de tomada de decisão. Mas, no final das contas, a gente aceitei o convite e seis meses depois, então, eu... Aí eu ficava no vai e vem de Campinas pra cá. Seis meses depois eu vim pra cá e aí nos fixamos aqui. Em 89. Desde então? Desde então, bom, aí concluí o mestrado, inaugurando uma atividade nova, que era a docência aqui na USP. Foi uma fase, logicamente, bastante desafiadora. Mudança, mudança total em todos os sentidos. Mas, isso aí foi até início de 91, regularizei a minha vida. E aí, dentro do projeto que tinha um proposto, o chefe do departamento da época, o professor Sanches, me propôs um cenário e eu comecei a trabalhar em cima daquele cenário que era termina teu mestrado, te prepara para um doutorado no exterior. E foi o meu desafio. Então, eu comecei a trabalhar em cima desse projeto. E em final de 92, na verdade era pra ser julho de 92, mas por uma série de atrasos de toda a ordem aqui, eu adiei pra dezembro de 92. Em dezembro de 92, 27 de dezembro, logo depois do Natal, nós fomos embora pra Nebraska. Aí, desafiar outro pedaço da história, porque não conhecia nada. E chegar lá no inverno, não recomendo pra ninguém. E olha que o senhor vem numa região fria do país, hein? É, mas aí põe bem mais frio e tu cai em Nebraska, lá no meio norte dos Estados Unidos. Então, nós chegamos lá no inverno. Foi uma experiência, vamos dizer, muito estranha, muito desafiadora. Mas, durou pouco, ou seja, chegou a primavera e a gente se achou. Então, aí ficamos quatro anos lá. Quatro anos. Aí já éramos a esposa e os dois filhos. Porque o segundo filho tem nascido aqui em Campinas. O primeiro tinha nascido em Chapecó. Então, nós ficamos lá quatro anos. E aí, essa fase do doutorado no exterior, ela muda novamente a vida da gente e a vida profissional. Porque, não por voltar com o doutorado, mas o doutorado, que é uma coisa óbvia dentro da academia, hoje, hoje é obrigatória, ninguém mais entra sem doutorado na academia. Naquele tempo, eu entrava sem mestrado. Não é o doutorado em si, mas sim aquela vivência no exterior e a oportunidade de conhecer outras comunidades, ou ter a visão de outros grupos pelo mundo afora, aquilo abriu uma série de horizontes novos. E aí, nós retornamos em dezembro de 96 e em 97 eu retomei aqui. Agora, a formação do senhor é em engenharia agrícola. Tem alguma diferença entre engenharia agrícola e agronômica? Explica um pouquinho para quem está assistindo. Sim, sim. A engenharia agrícola começou no Brasil em 1973 por uma influência de organismos internacionais que fomentavam a expansão. um organismo vinculado à FAO, que trabalhou aqui no Brasil para difundir essa variação das profissões das ciências agrárias. E o primeiro curso foi o de Pelotas, em 1973. Eu ingressei lá em 79. Eu sou da décima turma lá. E, sim, a engenharia agrícola já existia. Eu fiz mestrado na engenharia agrícola da Unicamp, que foi criada em 75. E fui fazer meu PhD num departamento de engenharia agrícola, onde oferece um programa de engenharia agrícola há muito tempo. numa das universidades americanas, um modelo bem americano já bastante difundido, a engenharia agrícola há muitos, muitos anos, desde o início do século passado. A engenharia agrícola é uma vertente, é a engenharia, é a engenharia aplicada na agricultura. O resumo do resumo é a engenharia na agricultura. E ela tem as grandes vertentes, as grandes áreas, e a minha área era, e tem sido, a área de máquinas. Então, ela é uma profissão dedicada, é uma engenharia na agricultura. A agronomia tem uma das vertentes, a engenharia. E dentro da engenharia, as sub-áreas da engenharia. Então, sim, é uma formação mais específica. E como é que entrou essa questão da agricultura de precisão na história do senhor, professor? Muito bem. Que é a área que o senhor tem especializado, inclusive liderado grandes projetos no Brasil. Nesse momento, eu estou trabalhando justamente juntando os pedaços da história, da origem da agricultura de precisão no mundo. E há poucos dias eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que viveram isso. uma fase, a fase do início da história, do surgimento desse nome, o termo agricultura de precisão, que eu estou correndo atrás de quem inventou esse nome. E acho que mais ou menos encontrei o fio da meada. Mas eu sempre achei que a agricultura de precisão tinha sido inaugurada em 1990, o nome. E descobri agora que não, foi bem depois, foi no final de 92. Quando eu já estava lá. E aí, o resumo da ópera é o seguinte, eu fui fazer meu doutorado em máquinas agrícolas, num centro muito renomado, naquele momento, eu muito influenciado por uma coisa que existia e existe só naquela universidade no ocidente, que era o Centro de Ensaio de Tratores. É um laboratório que realiza testes para caracterizar o desempenho de um trator, para comprovar, certificar um trator perante os usuários, daquilo que o fabricante afirma que ele tem. E nós, hoje, resumindo, nós só temos esse centro de ensaio nas Américas, lá em Lincoln, em Nebraska. Aquilo me influenciou muito, eu fui atrás daquilo, na época, atrás daquilo, atrás da referência que aquilo me representava, como um departamento, como um grupo de, um núcleo de pesquisa lá em máquinas agrícolas. E aí, fui trabalhar num projeto, no projeto do meu doutorado, fui já com o projeto definido, negociei com o orientador antes de sair daqui, olha, eu queria trabalhar em plantio direto, um projeto de uma máquina conceito, e trabalhei em cima daquilo, efetivamente. Em 1995, eu apliquei, eu concorri, eu mandei aquele projeto para aquele ano, o tema jovem cientista, que estava no auge, o jovem cientista, o concurso jovem cientista, é um concurso anual, é um concurso anual que ainda existe. O CNPq liderava, lidera esse concurso, e eu me inscrevi naquilo lá, com aquilo que eu estava na mão, quase pronto, que era a tese de doutorado, de uma máquina conceito de plantio direto. E fui escolhido, o jovem cientista do ano, aí em 96, vim para cá, recebeu o prêmio, aquela coisa, aquela implicação toda, que deu uma certa, vamos chamar de uma certa visibilidade ao que a gente fazia. Bom, mas nessa época, em 93, quando eu comecei, efetivamente, o doutorado, em janeiro de 93, lá por outubro, no verão de lá, eu comecei a perceber o meu orientador, com alguns dos orientados dele, mexendo em algumas coisas que eu não sabia ainda o que que era. Mas, basicamente, eu pedi para ele, olha, deixa eu me enturmar com esse grupo. Então, a gente começou a mexer com o GPS, isso em 1993. GPS, que era uma coisa ainda muito exótica. Comecei a aprender a usar o GPS, GPS com aplicações agrícolas, e naquele, em 93 para 94, eu tinha um orientado já trabalhando com um projeto em cima desse tema, um monitor de produtividade para embarcar na colhedora. Opa, isso muito me interessa. Aí eu comecei a levar isso como atividade paralela dentro do doutorado. E eu ia na fazenda, na época da colheita, e eu acompanhava, então, a coleta de dados, de um protótipo, de uma ideia que estava sendo desenvolvida. E, por acaso, aquele orientado dele desistiu, sumiu do mapa, e coube a mim fazer, então, a avaliação final daquele negócio. Então, aí, naquele ano seguinte, ele me convidou para ir para um evento para ir apresentar o trabalho que a gente tinha feito juntos. Então, eu começo a conhecer essa comunidade. Culmina que, em 96, eu fui para a Minneapolis, no Congresso Internacional de Agricultura de Precisão, que eu achava bom. O Congresso Internacional de Agricultura de Precisão deve ser uma coisa que já vem andando. E, agora, eu volto atrás e pego o fio da meada. Aquele foi o primeiro Congresso Internacional com este nome, de Agricultura de Precisão, em 96. Desde então, eu vou nesse evento. Desde então, eu vou nesse evento. Fui, agora, duas semanas atrás. Então, eu convivo muito com essa comunidade. E me identifiquei, desde então, me identifiquei. Voltei do doutorado com a tese, naquele protótipo, trouxe, ganhei o protótipo da universidade de lá, trouxemos para cá. Peguei, apliquei um projeto na FAPESP para continuar aquele trabalho, continuei, mas já, imediatamente, comecei a trabalhar com Agricultura de Precisão, na volta. Por quê? Porque eu percebi que as coisas estavam mudando muito rapidamente. O plantio direto estava se consolidando, o assunto era plantio direto. Estava se consolidando, já estava consolidado, do ponto de vista da máquina. E fatos novos virão. E eu comecei a investir nos fatos novos, em 1997. Então, em 1998, fiz um projeto FAPESP, um pouco maior do que o normal, e começamos a trabalhar forte. Então, eu viajava muito, conseguimos adquirir um veículo com aquele projeto. Então, a gente tinha áreas piloto com agricultor, aqui no interior de São Paulo, lá em Campos Novos Paulista, e aqui em Pirassununga, no campus em Pirassununga, e em Castro, no Paraná, junto com a Fundação ABC. Então, eu viajava muito, eu aprendi muito a desvendar as coisas por conta, porque não tinha ninguém ao nosso lado, a gente tinha que se virar. Então, essa fase foi muito interessante, muito aprendizado. e nessa época, um pouco antes, lá por 95, eu estando em 96, aconteceu aqui no departamento um seminário de agricultura de precisão que o professor Balastreire tinha organizado. Então, eu voltei, o professor Balastreire já tinha dado o pontapé inicial no tema. Eu disse, poxa vida, daqui para frente, é só acompanhar os acontecimentos e fazer acontecer. Foi o que a gente conseguiu fazer. Então, a tal da agricultura de precisão aqui na Exalc evolui a partir dessa época e nós somos, estivemos aí no meio desse assunto desde então. E no próximo bloco, nós vamos conhecer, então, mais de perto lá, no Laboratório de Agricultura de Precisão, esse trabalho importante que o professor Molim faz. Não saia daí, que nós já voltamos. Música 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 O Laboratório de Agricultura de Precisão ele foi criado, na verdade, ele existia informalmente desde o início dos anos 2000 e a gente oficializou no departamento, na instituição, em 2008. E depois disso, é que a gente estruturou e, basicamente, quem deu o impulso para estruturar ele fisicamente em termos de conteúdo e equipamento e a própria infraestrutura em si foi um projeto FINEP, um financiamento de um grande projeto que a gente conseguiu. O que é importante nós lembrarmos é que o laboratório, ele não tem, o nosso laboratório em especial, não tem sequer um funcionário fixo. O laboratório, ele é integralmente gerenciado pela equipe interna e a equipe é formada por estudantes, estudantes de pós-graduação e o pessoal da graduação. Nós temos o GEMAP, que é o Grupo de Mecanização e Agricultura de Precisão. O GEMAP, um dos muitos grupos de extensão da Exalc, o GEMAP já completa, esse ano, 17 anos. E é um grupo bastante ativo. E nós temos, por conta disso, uma atividade de extensão muito forte. Então, nós temos muitos treinamentos, muita inserção na comunidade, muitos cursos e muitas atuações com o grande público, aqui e fora. Bom, nós temos uma série de pesquisas que elas são, tem projetos, vamos chamar de grande porte, e tem projetos modulados ou pontuais, que são dos pós-graduandos. O grosso da pesquisa é conduzido pela pós-graduação, mestrandos e doutorandos. Mas o foco do laboratório, dentro da agricultura de precisão, nos últimos anos, tem sido sensores, sensoreamento proximal de lavoura, com sensores de solo, sensores de planta, sensores embarcados nas máquinas, inclusive bastante coisa na colhedora, e também alguma coisa voltada às ferramentas mais básicas. Estamos trabalhando bastante agora com imagem, é uma tendência no mundo trabalhar com imagem, tirar informação de imagem. Então, nós estamos trabalhando com, já começando alguma coisa também com imagem. Mas tem uma série, uma série de linhas de pesquisa, tem coisas um pouco mais antigas, por exemplo, o mapeamento da produtividade, que é o carro-chefe do entendimento da variabilidade das lavouras. Esse tema a gente trabalha desde o início dos anos 2000, e retomamos agora, principalmente com a cana que tinha ficado para trás. Vamos para nós, vamos para nós, vamos para nós. Legenda Adriana Zanotto